São várias as trilhas Os caminhos ao vago do acaso E que, por acaso, usamos então. São pedras de ferro, Redondas pepitas E as faces brilhantes Das lindas chalitas E o sonho dourado Do brilho da mica Formando milhares De estrelas no chão Disco voador Pode ser de ouro Pode ser de brasa Disco voador Pode ser de lata Disco voador Pode ser de ouro Pode ser de brasa Disco voador Pode ser de lata Seriam os lagartos Tatus ou iguanas Seriam as serpentes Os silvos na noite Quilongos e agudos Por dentro das moitas Por dentro dos vales Se vão ecoar Se vão ecoar Se vão ecoar Aves aladas Pairando paradas Pairando paradas Por sobre o lugar Disco voador Disco voador Disco voador Pode ser de ouro Pode ser de brasa Disco voador Pode ser de lata Disco voador Pode ser de ouro, pode ser de prata Disco voador Pode ser de lata Disco voador Pode ser de ouro, pode ser de prata Disco voador Pode ser de lata A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL